Olá! Esse é um belíssimo e maravilhoso saxofono em tenor Super Balanced Action de 1947. Um instrumento que um amigo lá do Rio de Janeiro, que está em São Paulo, um músico muito importante no cenário da música religiosa, me confiou para fazer uma revisão completa. Um instrumento que está em um estado de conservação admirável, não tinha danos nenhum, nem amassados, o corpo perfeito, a campana, o tudel. Raríssimo encontrar um tudel assim, sem nada empenado ou vincado. Realmente um instrumento que trouxe uma satisfação, uma realização e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Porque quando você faz um instrumento desse nível, dessa qualidade, para músicos de alta performance, a questão não é só você fazer o instrumento funcionar, vedar, tirar as folgas, fazer os ajustes. É fazer com que o instrumento toque perfeitamente e toque melhor, mas sem mudar a configuração, sem mudar a resposta que o músico está acostumado. Então, para isso, antes de desmontar, eu faço uma medição, uma definição de todas as aberturas, toco bastante no instrumento antes mesmo de desmontá-lo, de modo que eu possa sentir, por essa experiência de ser instrumentista, como está respondendo o instrumento. Porque a minha preocupação não é só desmontar, limpar, trocar as sapatilhas, os carros. É entregar o instrumento como estava, só que melhor, funcionando perfeitamente. Nesse sentido, então, aquela limpeza super cuidadosa, sem polir, sem esfregar, sem esfoliar nada do instrumento, inclusive para não afetar esse belíssimo engraving, que está aqui ainda intacto. O instrumento tinha pouquíssimas folgas, realmente foi muito tranquilo fazer essa revisão. A troca de todas as sapatilhas, pelas sapatilhas da Music Medic, essas em pele de canguru, com ressonador em nox côncavo, o ajuste de todas as chaves, com a tensão mais adequada às molas, especialmente as chaves que precisam ficar o tempo todo fechadas, tirar totalmente a folguinha aqui, dos acionamentos dos treinados, o tipo de calço em Teccork, que não faz com que a chave abra mais do que o seu limite, o ajuste perfeito aqui, e a resposta sem absolutamente nenhuma folga, e nenhuma amortização aqui dos calços do Fá, e também o ajuste da mão direita, com a abertura da mão direita e da mão esquerda. Quando você resolve, e vou deixar nessa abertura, isso interfere com a abertura da mão esquerda, com a abertura do Sol, com a abertura e fechamento do registro, e até do Fá frontal. Aí quando o músico pede, abre um pouquinho aqui, é muito comum a pessoa trocar o calço, mas desconfigura o instrumento por completo. Então eu faço um estudo muito criterioso, um ajuste muito dedicado, até porque os instrumentos como esse, eles propiciam um resultado fantástico. Vamos ver como está suando então. Como vocês podem ver, o ponto de afinação das posições básicas e auxiliares estão no mesmo lugar. É claro que o timbre é um pouquinho diferente, porque as posições são diferentes. Mas aqui em cima, especialmente, a resposta desse instrumento é plena, muito equilibrada. Mas é até difícil, eu ia até falar, aqui em cima os agudos são muito brilhantes e proeminentes, mas o médio é muito equilibrado, o grave é muito denso. É um dos melhores saxofones que eu já tive a oportunidade e a responsabilidade de tocar e de revisar. Em 33 anos como saxofonista. A resposta dele está incrível. Mas eu vou pedir para o meu novo amigo, querido aqui, que ele vai fazer o teste agora. Olha só de quem é, esse instrumento. E eu aqui tocando, passando vergonha. Que isso, né? Vamos ver. Eu quero agradecer, viu? Claro que grande parte desse presente mútuo, né? Se deve ao meu amigo Marco Costa, que foi quem fez a ponte. É verdade, é verdade. O nosso coxa aí, né? É. E depois tem a comissão dele também. Opa! Vamos ver então como que tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi incrível fazer esse saxofone. Top demais. Eu tô maravilhado. É um outro instrumento. Eu tava falando com o Adriano que o instrumento parece que tem vida própria, né? Tem. Ele escolhe, tipo, pra quem ele vai dar intimidade e tal. Ele não me deu toda essa intimidade aí. Talvez se eu nascesse de novo. Eu acho que ele ficou um mês sem mim e aí tá um pouquinho ainda... Tive bom. É, é, não. Tipo, um mês você me abandonou. É, você me deixou aqui em Curitiba. Mas agora é isso aí. Tô feliz demais porque o instrumento tá espetacularmente muito bom. Obrigado, Adriano. Obrigado a você. E é o Marco também, né? Que fez a pauta pra gente. É o Marcão. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.